Meu irmão do céu, meu irmão do céu Dois céus Dois céus Uma puta Vava caraca Eu sei que faz tempo que essa porra Existe, 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 tá ligado? Que é o que? Que é essa Essa merda Essa merda com Mano, puta que me pariu Sabe por que eu fico nervoso? Faz tempo já que eu fico nervoso Só que agora eu tô fazendo um vídeo aqui Foda-se Muito tempo que vem me irritando, tá ligado? Não, meu irmão do céu Eu não sei quem foi o Lázaro O Lá Lula O Lá Lula O 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 Lula E o que que acontece? Tem que ficar comprando Puxedo aqui O Lula Por que eu fico nervoso agora? Por que eu fico nervoso? É, é isso aqui Puxedo aqui Aí tem que comprar os cerexos E a casa que mais tem, ó Limpar a milha Tomada normal Ó, isso aqui é uma tomada normal Ó, só que mais se fude É mais grossa que as outras Mas mais grossa que o pepino Mas se fude Eu fisto maluco Se chevexada Chevex Se chevexada Se chevexada Pô Explosão O que é feio pra todo lado Que é pra revetar a boca da